E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, quem gosta de sorteio vai amar essa notícia gente Já foi enviado tá os outros, as outras moedas do sorteio que está aqui, sumiu Aquilo do mega sorteio já foram enviadas, já vou mostrar o comprovante pra vocês ali Quando a gente enviou, foi enviado na terça e depois eu não fiz mais vídeo né Faz 4 dias sem vídeo no canal, que que é isso? Voltamos, voltamos gente, vamos trazer vídeo diário de novo pra vocês E eu vou mostrar o que que a gente ganhou então ali, um monte de moeda Depois a gente volta aqui no canal conversar, beleza? Então galera, aqui está embaladinho do nosso amigo Diogo que levou o prêmio principal Vanderlei que levou o prêmio secundário e mais o prêmio da live vai estar sendo enviado hoje O restante aqui é melhor envio, são vendas então de moedinhas, beleza? E então vamos ao que interessa Gente, coloquei aqui nesse envelope, a gente ganhou muita coisa, na verdade Vocês ganharam né, muita coisa pra sorteio gente Olha isso daqui ó, tem muita moeda pra sorteio Olha aqui ó, já começamos com uma moeda linda, linda, linda Vou colocar num, num saquinho zip, ela tá praticamente flor de cunho, um tiradentes lindo Então, tem mais coisa boa aqui gente, ó, flor de cunho, olha isso aqui gente Tem muita peça boa gente, olha aqui ó Eu vou tirar um tempo depois eu quero mostrar, olha aqui ó, tem umas cortas olimpíadas Vamos ver junto ó, vai tudo pra sorteio, gente, vai tudo pra sorteio Olha aqui, pra quem gosta de um cunho vazado, ele quer pôr na coleção ó Também veio um cunho vazado, 2005, ela tá boa ainda Enfim, a gente tem bastante coisinha aqui ó Ah, tem fauna também, tá volando, tem outra fauna aqui ó Um peixe boi, bastante coisinha mesmo Eu vou tirar um tempo depois, vou mostrar pra vocês, olha aqui ó Como vai funcionar o sorteio E essas coisas aí, ó, a moeda do império, gente, olha aí, então, beleza? Eu vou tirar um tempo, vou separar, organizar, como a gente vai fazer o sorteio pra vocês, beleza? Então gente, quanta moeda linda essa semana, já vou organizar o sorteio Patrocinador das moedas, então foi nosso amigo aqui ó, do canal Santa Ferrugem Isso mesmo, ativar o sininho aqui junto, porque é interessante Essa semana eu trago, ah, como é que vai funcionar os sorteios pra vocês Ali é um colecionador de carros, então, ele é apaixonado por carros E coleciona moedas americanas também, beleza? Então, essa semana já trago o sorteio pra vocês Ali a gente já conversa como vai funcionar os sorteios Vai dar vários sorteios ali, quantidade de moedas que tem Nem tem como fazer um sorteio só, né? Beleza, galera?